Estamos aqui hoje, 16 de novembro de 2019, para mostrar, toda vez que liga a água dois dias seguidos, olha como é que fica a pista. Ah, pode alegrar que choveu ou não. Olha como é que fica aqui as casas vazando. Quem é? Eu não falo quem é. Só mostra essa realidade para que possamos ter consciência. Que nós estamos tendo a felicidade de colocar água aqui em cima através da bomba, né? Mas é sempre as mesmas casas, ó. Água vazando, água vazando. Lá atrás, ó. Água vazando, a pessoa não tem consciência que tá vazando aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tem consciência que tá vazando água, que tá vazando. Aí uns já vão alegar. Eu não tenho bomba, mas não tenho controle de ter a perseverança, de desligar, sabendo que o verão tá chegando. É os mesmos locais que tá vazando, ó. Aqui é a Rua do Monte, noite 5. Sempre esse aguaceiro, vão alegar que é chuva. Não, juntou útil e agradável, mas não. Vamos observar. É chato isso, que quando chegar o verão, já chegou praticamente, estamos chegando. Aqui principalmente, ó. Gosto, tenho carinho, mas tenho que falar a verdade. A água vai jorrando, só para quando não tem jeito. O barulho é muito grande. Se botasse um registro antes da bomba, talvez isso não aconteceria. Tá cheio, ou então botasse um sensor. Que chega no verão, já imaginou essa água aqui, vazando aqui? Aqui tem uma rua aqui, Rua do Alegria, noite 5. Ó. Olha os vazamentos aqui, no pique da água subindo, ó. Aqui, aí. Aqui, na Rua do Alegria, noite 5, ó. Rua pequena, mas aqui é vazamento. Olha o vazamento. Olha o vazamento. Olha outro vazamento aqui. Aqui. Ó, chega a estar borbulhando, ó. A pessoa, ó. Os moradores poderiam se conscientizar e consertar, pô. É a rua dele. Chegando o verão, esse desperdício vai lhe causar um problema, né? Não está tendo água, vamos colocando água. Estamos aqui na Rua do Monte, noite 5. Na Rua do Alegria, agora Nova Jerusalém, noite 5. Bairro que foi pelo decreto-lei 17 de... Juro de 2017, prefeito Crivella. Instituiu isso aí, foi maravilhoso. Projeto 43-335. Mas muitos moradores não sabem disso, não estão nem aí. Virem de... Que disse e me disse que todo mundo é abastecido. Nos mesmos lugares. Aquela água ali sai dali, onde eu mostrei, vem descendo, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Tem necessidade disso? Um dia desse eu passei aqui e estava vazando a água aqui. Eu falei, fecha a bomba. E vamos descendo. Isso é mais para ajudar, não estou criticando não. Tem água? Vamos usar água. Mas vai chegar uma hora que cansa, né? Olha aqui, ó. Contato. Isso aqui é água. O barro segura aqui, nessa casa aqui. Ó, aqui. A água vai descendo, ó. Ó. Ela não quer saber. Ela não sobe, ela desce. Sem falar que as pessoas aí, na maior cara de pau, ainda colocam sua água, quando passa do limite, né? Do franjo. Aliás, aqui é que o franjo foi muito em cima. Então bota o registro antes da bomba. Ao dizer isso, alguém já foi na casa e desligou. Deve uma complicação, porque já teve uma discussão. Aqui, o esgoto, está aqui. Daquela saída aqui de cima. Aqui em cima da Rua do Monte. A água cai no esgoto e cai aqui. Vem pelo esgoto. É que eu pensei que esgoto bonito, está fluindo bonito. Não. É o esgoto mesmo. Essa aqui. Campeão em deixar de água. Caixa d'água acesa. É só eu pedir para os moradores para dar uma olhada, se é boia. Aí, ó. Isso aqui é água que desce. É o desperdício da água. Hoje, ainda está dando para botar dois, três dias ligando direto. Mas e depois? Quando chegar o verão, essa água, será que vai suportar? Aí vão reclamar. Não tem água. Não sei o que aconteceu. Mas é só ter um cuidado. Quem tem bomba, coloca antes da bomba embaixo para não ter que subir a escada, coloca-se no registro. Encheu. Tranco. Fechou o registro, ela volta. Vai para onde tem que ir. Aqui é um esgoto. Isso aqui é uma vergonha. Eu vou acabar trazendo outra caixa de esgoto que já transformaram para cima e consertaram. Aqui é uma vergonha. Os moradores não se tocam, não. Parece que é de um morador sanói. De todos os moradores que jogam esse esgoto lá de cima, aqui. O que é uma caixa? A caixa está custando? Acho que é 70 reais. O que é isso aí? Mas eu vou ver se eu consigo doar de novo. Vou deixá-lo aqui. Para ver se os moradores se consentirem. Vou arrumar a ciminha, deixa tudo aqui. Quer dizer, a pessoa acha que é um morador só. Mas olha só, está vendo aquilo ali? É bom que o esgoto não fique a mau cheiro. Isso aqui é a água que cai, sabe de onde? O esgoto. E que cai dos moradores lá de cima, de lá. Cai tudo aqui. Quem é, sabe? Aí fica esse esgoto a céu aberto aqui. E os moradores não se tocam. E quando enche muito, cai por dentro da rua Oiticica. É uma vergonha os moradores daqui. Não é só um morador não. É vários moradores. É só se consertar isso aqui. Não está nem aí com eles. Mas está tudo bem. A prefeitura vai chegar com a obra. Bairro maravilhoso da Zona Oeste que nós ganhamos de 8 mil comunidades. Nós ganhamos isso aí. Então vai ficar tudo certo. Não tem problema nenhum não. Isso aí vai ser, água caindo aqui. Vai até Oiticica. Mas as pessoas não estão nem aí para isso. Tem água na nossa casa? Está tudo bem. Não quer saber. Ontem eu liguei a água às sete e meia da noite. Já vou desligar agora porque está todo mundo abastecido, à vontade. De quinta para sexta eu liguei também. Liguei cedo. Seis horas. Liguei de madrugada. Estava uma casa vazando muita água. Então é só o pessoal se conscientizar. Entendeu? Alguns itens que eu vou passar. O que deve ser feito quando tem esgoto a céu aberto? Tomar vergonha na cara. Se unirem. E consertarem. Eu fui tentar consertar ali em cima. Poxa, me estressei, xinguei, ofendi, depois pedi perdão. Um não consegue me perdoar com coisas de passado que já passou e que eu não fiz. Mas eu respeito porque o perdão existe em três fases. Primeiro, ser perdoado. Segundo, é reconciliação. Terceiro, é comunhão. É muito difícil. Eu estou na primeira fase do perdão. Mas está tudo bem. Uma pessoa que trabalhou muito aqui para cima. Não, não quer, não posso. Isso aí é só Deus que pode entrar no coração de cada um. Agora, a verdade tem que ser dita. Verão vai chegar, eu quero ver como é que vai ser essa fartura de água esparramando aqui pelo Itcica. Que os moradores possam se unir, deixar a vaidade de lado, deixar, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, se unir num só propósito, reunir. Eu mostrei uma realidade ali, você viu. Moradores, estão vendo aquilo ali, sabe quem é? Quem é? Sabe. Não conserto, não é só um. Um tem a máquina, tem a técnica, eu já vi, no passado, tem um morador aqui que caía para dentro do esgoto dos outros quando o negro passava debochando e estava limpando o esgoto dos outros. Hoje, ele tomou vergonha na cara, é um avô, fica metido na cara. se o pessoal der condições para ele, dar uma luva para ele, botar uma caixa ali, botar um material, vamos ajudar, vamos ajudar, fecha aquilo ali, e isso é provisório porque a prefeitura já decretou o bairro maravilho aqui em cima, isso aí foi escolhido a dedo por Deus. Começou dia 11 de novembro de 97 esse bairro e esse pessoal insiste em que ele fala não gosta de fulano, não gosta de ciclano, esquece a vaidade, gosta do que você tem, que você mora, que vocês moravam perdidos, moravam fora, pagavam aluguel, pagavam água, pagavam tudo, agora está em um lugar tranquilo, que é um bairro que todo mundo ama aqui em cima. Só isso que eu tinha que dizer, Vila Luiz Dornelis é uma realidade. E quero agradecer também quem deu esse pontapé inicial lá na prefeitura oficialmente através de nossos processos, foi o nosso amigo Rogério Rocal, vereador, parabéns aí que ele como fiscalizador, ele vem aqui e vem, só vem aqui uma vez, mas não precisa o vereador estar vindo no bairro, veste para a direção, basta ele agir, documentar e provar que é bom. Rogério Rocal, eu sou digno em votar em você sempre, porque você é guerreiro. Vai aparecer vários políticos da Zona Oeste dizendo que fez, que botou isso, botou engodo ali, engodo lá, o que foi que deu entrada mesmo na mesa furadora foi o Rogério Rocal. E vou falar com o prefeito que está marcado a audiência para ele, ele vai falar diretamente comigo, porque o nome do bairro é Vilar Luiz Dornelli, meu nome é Luiz Dornelli. Um abraço, é uma honra ser um dos organizadores aqui do bairro, mas sem os moradores, nada disso poderia ter acontecido. Se os moradores não acreditassem, nada disso poderia acontecer. Rua Iticica, termina ali na rua 1008, começa a rua Nova Jerusalém do Iticica, que vai até 120 metros, vai lá em cima, entra na rua do Monte do Iticica, entra na rua da Alegria do Iticica, através da conquista e da continuidade à rua Nova Jerusalém do Iticica, até lá embaixo, mais 120 metros. Um abraço, companheiros, muito obrigado por tudo, foi muito bom e continuo na luta, vamos juntos trabalhar. Componho com o Soavec e os irmãos vivem em união.